Fala pessoal, Vicente Sampaio aqui mais uma vez e hoje eu quero falar de um assunto muito interessante que é como ganhar dinheiro na internet, mas do jeito inteligente, tá? Quebrei muita cabeça, vejo muitas pessoas quebrando a cabeça com isso, mas finalmente vou esclarecer algumas coisas aqui que precisam ser ditas, na verdade precisa via tona. Então é o seguinte, vou falar aqui sobre como ganhar dinheiro na internet, mas nada de ah, você vai fazer anúncio, você vai fazer um canal e trabalhar como afiliado, não. Esse papo aí, o YouTube já tá cheio, já tem vários conteúdos aqui também no canal, conteúdos aí na internet sobre isso, mas poucas pessoas falam em como você deve investir de forma eficiente o seu dinheiro, o seu tempo, pra você conseguir realmente fazer dinheiro na internet e não ficar perdendo tempo com coisas inúteis, é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com você. Não pense aqui que eu vou falar sobre um método de última geração pra você conseguir gerar vendas de uma forma automática, sem precisar fazer nada, só dormindo, não. Não vou falar nada disso, também porque eu não acredito nisso, eu quero mostrar pra você aqui como você deve investir, colocar a mão na massa da forma inteligente, da forma correta, que tem gerado resultado pra mim, tem gerado resultado pra milhares aí de empreendedores que trabalham em casa, trabalham em qualquer lugar do mundo, né? E quero compartilhar exatamente o que eu e essas pessoas fazemos pra conseguir ter esse resultado trabalhando totalmente 100% online, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, primeiro ponto, óbvio, você precisa ter um canal de comunicação, tá? Comunicação hoje é a moeda, a moeda do século XXI é a comunicação. Antigamente a gente tinha a moeda, como principal era o capital, né? Quem tinha mais capital tinha mais valor, tinha mais dinheiro, mas hoje o dinheiro está na comunicação. Se você sabe se comunicar, você consegue vender absolutamente qualquer coisa. Então o primeiro ponto que você precisa ter é um canal no YouTube, uma rede social, um blog, qualquer um desses canais de comunicação, porque é a partir deles onde as pessoas vão encontrar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, tá certo? Então se você é consultor, você precisa ter algum canal ou até todos, né? De preferência todos os canais de comunicação possíveis pra você gerar sua presença na internet. Porque nesse exato momento, pode ter certeza, quando você sair desse vídeo, vai pesquisar aí no YouTube, vai pesquisar no Google, tem milhares de pessoas pesquisando a mesma coisa que você ou o seu negócio, tá? Se você, por exemplo, vende algodão doce, pode ter certeza que tem alguém pesquisando sobre algodão doce na internet. Mas brincadeiras à parte, você precisa ser encontrado, tá? Nesse exato momento, deve ter alguém pesquisando aí na internet como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro no YouTube, como ganhar dinheiro trabalhando em casa. E as pessoas precisam me encontrar através dessas pesquisas. A pessoa digitou ali no YouTube, digitou ali no Google, digitou em qualquer rede social, e ela tá pesquisando sobre aquele assunto que ela precisa encontrar no nosso conteúdo, tá? Então você precisa ter um canal de comunicação. Mas quero passar adiante, porque isso aqui é a primeira parte, que é a parte de você atrair as pessoas pro seu negócio. A segunda parte é você reter essas pessoas com você. Isso pode ser feito por meio de uma inscrição no seu canal, pode ser feito através de uma curtida na sua fanpage, através de um follow, ou no Twitter, ou no Instagram, ou através de um e-mail. Muitas pessoas pensam que, ah, eu preciso construir minha lista de e-mails, porque a lista de e-mails é onde o dinheiro tá. A lista de e-mails é a única forma de eu conseguir reter a minha audiência, mas isso na verdade não existe. Você pode ter a sua audiência através do YouTube, como por exemplo esse canal aqui, que tem vários inscritos, através de curtidas aí nas suas redes sociais, follows, né? Pessoas que te seguem no Twitter, pessoas que te seguem no Instagram. Hoje tem pessoas que usam somente o Instagram, né? Principalmente no mundo fitness, pra ganhar dinheiro, pra trabalhar somente com o Instagram. Não precisa de e-mail, não precisa de inscrições no YouTube. Então, isso de e-mail já tá ficando pra trás, tá? Se você pensa só em e-mail, obviamente e-mail ainda é uma ferramenta muito forte, é uma ferramenta que movimenta milhões, tá? Não tô falando que e-mail morreu, nem nada disso. Eu tô falando que não fique focando somente no e-mail, tá? Existem outras formas de você reter a sua audiência. Essas pessoas têm medo de colocar o e-mail, mas elas não têm medo de se inscrever no seu canal do YouTube. E a inscrição dela no YouTube vale ouro também. É uma forma de você reter a sua audiência. Terceiro ponto aqui é a gente fazer de fato a venda, ofertar o nosso produto ou serviço. Depois que você foi encontrado, depois que você conseguiu reter a sua audiência, entregando conteúdo pra eles, agora é a hora de você fazer a sua venda do seu produto ou do seu serviço. O último ponto é escalar. E é aqui, meu amigo, que o negócio trava na maioria das vezes, tá? As pessoas não sabem ou não querem saber como escalar. Ou seja, delegar as tarefas e multiplicar o seu faturamento. Isso pode parecer óbvio, mas é isso que separa os meninos dos homens, tá? Isso que separa as pessoas curiosas dos empresários, as pessoas de sucesso. É escalar, meu amigo. O negócio é você conseguir delegar tarefas que são completamente, não vou dizer inúteis, mas são tarefas que você não precisa estar fazendo. Você vai entender. Primeiro, a gente precisa investir tempo ou dinheiro, tá? A gente precisa investir tempo. Se a gente não tem nem um centavo, a gente vai precisar colocar o nosso tempo ali, os nossos esforços. Agora, se você tem um dinheiro pra você fazer um investimento, faça esse investimento, mas de uma forma inteligente, tá? E essa forma inteligente é a partir da terceirização, a partir da delegação de tarefas, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui pra você entender exatamente como isso funciona na prática. Primeira coisa, vou mostrar aqui esse cenário, esse primeiro cenário onde eu crio um site, levo mais ou menos uma hora ali pra criar aquele site. Pra criar o conteúdo, eu levo ali mais ou menos duas horas pra fazer o conteúdo. Isso é um site que não é da minha área, tá? Digamos que eu tô fazendo um site sobre odontologia pra vender algum produto sobre dentista, enfim. Então, eu preciso pesquisar sobre aquele assunto, eu preciso escrever sobre aquele assunto, procurar imagens, procurar vídeos sobre aquele assunto, e isso leva muito tempo. Eu coloquei duas horas ainda sendo razoável, tá? Dependendo do conteúdo, leva até mais do que isso. Então, pra criar o site eu levei uma hora. Pra criar o conteúdo, eu levei duas horas. E pra conseguir fazer backlinks, né? Gerar backlinks, criar sites pra fazer os backlinks, eu levo aí mais ou menos oito horas. É um trabalho bem maçante pra fazer vários backlinks, pra criar vários sites que vão servir pra gente colocar como backlink pra aumentar a força do nosso site e conseguir chegar na primeira página. Então, no total aqui, eu estou gastando onze horas. Não gastando não, tô investindo onze horas. Beleza, onze horas é um valor razoável, né? Tem gente que passa isso num trabalho, né? Chega sete horas da manhã e só sai de noite, então passa praticamente o dia todo no trabalho. E aqui eu estou falando de onze horas trabalhando em casa, no conforto, né? Tomando um cafezinho, enfim. Mas mesmo assim, a gente pode melhorar esse cenário. É aí que poucas pessoas se atentam a isso. E isso aqui, não fui eu que descobri nada desse tipo, tá? Isso aqui tem no livro, trabalho quatro horas por semana, que é uma leitura que todo mundo deve fazer, principalmente quem trabalha com internet, que é justamente sobre isso, de você trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Então, o segundo cenário, que é o cenário que seria ideal. Pra criar site, eu mesmo crio, beleza? Uma hora, criar conteúdo. Eu não preciso criar esse conteúdo. Eu posso contratar uma pessoa pra fazer esse conteúdo pra mim, ao invés de eu gastar duas horas, ao invés de eu investir o meu tempo, eu vou contratar um freelancer pra fazer isso. Também, a gente tem aqui a parte dos backlinks. Ao invés de eu investir oito horas fazendo backlinks, escrevendo conteúdo, criando novos sites que vão linkar pro meu site, simplesmente eu contrato uma pessoa que faça isso pra mim. Ao invés de eu gastar oito horas fazendo aquele trabalho ali, maçante, um trabalho que não é muito divertido, eu posso contratar uma pessoa que faça esse trabalho. Então, eu posso também terceirizar, eu posso delegar os backlinks, a criação de conteúdo pra freelancers. E aí, eu só tenho uma hora, tá? Só investir uma hora nesse meu negócio. Então, eu invisto uma hora na criação de site e o conteúdo e os backlinks eu deixo aí pros freelancers fazerem. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Aí você já tá pensando, ah, mas você tem que contratar freelancer, você tem que tirar dinheiro do bolso. É óbvio, pessoal, pra você fazer isso aqui, por isso que eu falo, é isso aqui que separa os homens dos meninos. Aqui você vai precisar investir dinheiro, não pode ter medo de investir. Se você tem medo de investir, esse negócio não é pra você. Eu recomendo que você vai fazer outra coisa, vai fazer, sei lá, um concurso público, vai trabalhar em alguma empresa. Se você quer ter o seu negócio, você não pode ter medo de investir, tá? Medo é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Seja forte, tá? Então, é o seguinte. Beleza, eu investi R$100, agora eu tenho 10 horas livres pra criar mais sites e pensar em novas estratégias. Então, pessoal, por mais que eu tenha investido dinheiro ali pra eu desocupar o meu tempo, esse tempo agora, essas 10 horas livres, eu não vou ficar dormindo, eu não vou ficar me balançando numa rede, eu vou ficar passeando, não. Essas 10 horas é pra você pensar em novas estratégias, pra você criar mais sites, pra você fazer coisas que vão te trazer mais e mais dinheiro. E é investir no que dá resultado. Que é o princípio de Pareto do 80-20. Você vai fazer 20% das coisas que vão te dar 80% dos resultados, ao invés de você ficar focando em 80% de coisas que só dão 20% de resultados. Tem gente que faz um monte de coisa. Escrever conteúdo, isso não vai te dar tanto dinheiro assim. Fazer os backlinks, isso não vai te dar tanto dinheiro assim. Se você pode delegar essas funções pra outras pessoas. O que vai te dar dinheiro de verdade é a estratégia que você vai fazer pra você conseguir ter um site de sucesso, um negócio de sucesso na internet, tá certo? E aí o que é que você não deve delegar? Que é a parte que você vai ter que fazer, a parte da estratégia. Que é pesquisa de nicho, qual o melhor nicho pra eu começar o meu negócio? Estratégia de monetização, como é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro com esse meu site? Será que vai ser como afiliado? Eu vou vender o meu produto, eu vou vender o meu serviço, eu vou alugar esse site pra alguém, eu vou atender um cliente com esse site? É isso, você não pode delegar. A estrutura do site, como é que você vai estruturar o seu site? Se ele vai ter mais páginas ou menos páginas, se ele vai ter conteúdo todo dia, se ele não vai ter mais conteúdo, pautas de conteúdos, isso aqui também você que deve dizer, de acordo com a pesquisa que você fez, você vai pautar os conteúdos aqui que vão pro seu blog pra você conseguir atrair pessoas. E a otimização interna do seu site é importante que você faça, até mesmo porque se você for contratar isso, sai muito caro, ou então se você for pagar uma pessoa que cobre barato, não vai ser de qualidade. Então, recomendo que você faça isso, você mesmo aprenda sobre a otimização de sites e você mesmo coloca a mão na massa. Agora, o que é que você deve delegar? As coisas que são técnicas, como criação de logotipo, se você precisa fazer um logotipo profissional pro seu site, você não sabe fazer isso, não fica perdendo tempo, contrata ali uma pessoa, um freelancer que faz isso, não precisa pagar caro, eu sempre falo aqui de serviços que fazem isso de uma forma muito barata, vou deixar o link aqui na descrição desse serviço pra você utilizar e contratar freelancers pra você criar logotipo, criar o seu site, caso você não saiba criar um site, muitas pessoas não sabem, eu faço isso, eu já tenho uma certa habilidade em criar sites rapidinho ali, faço em WordPress mesmo, coloco ali no servidor e tá tudo ok, mas tem pessoas que não sabem, então você pode contratar essa criação de sites, isso aí é opcional. Os conteúdos, contrata também um freelancer, tem um site, vou deixar aí na descrição, só pra isso, só pra contratar freelancers pra conteúdo, pra logotipo, backlinks também, existem serviços de várias pessoas aí, vendedores que fazem essa criação de backlinks, eles criam os backlinks e apontam pro seu site, seu site vai subindo no Google, você é encontrado quando as pessoas digitam por algo relacionado ao seu negócio, tá? E social media, né? Se você precisa divulgar o seu negócio nas redes sociais, não precisa ficar ali postando todo dia, perdendo tempo, abrindo Facebook, colocando link, colocando imagem, tem também pessoas que fazem esse tipo de serviço nessas plataformas que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo, criando conteúdo, criando backlink, criando postagens nas redes sociais, criando logotipo, criando site, fazendo esse trabalho braçal, terceiriza esse trabalho braçal e fica só com o trabalho de pensar, trabalho de pesquisar, de nichos, estratégias de monetização, estruturação do seu site, as pautas dos conteúdos, estratégias para ganhar mais dinheiro e você vai ver que você vai ter muito mais tempo, vai se preocupar muito menos e você vai conseguir muito mais dinheiro. Beleza? Entendido? Então, espero que tenha sido útil esse conteúdo. Vou deixar os links aqui que eu falei na descrição. Também vou deixar um link para você participar do meu treinamento Graduito em Transmissão sobre os quatro pontos para você montar o seu sistema invisível de vendas e eu espero você do outro lado. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau.